Oi pessoal, tudo bom? Olha só, hoje a gente vai testar essa tinta metalizada que eu acabei de trazer dos Estados Unidos, tá? Ela é uma tinta de uma marca que é para estudante, ela nem é uma marca para profissional, tá? Portanto, é um material mais em conta, né? Não é tão caro, aqui não tem o preço, mas ele era bem mais barato, chama Artist's Loft, tá? E elas são todas cores metalizadas. Vou começar aqui pelo prata. Tá vendo? Eu coloco um pouco de água, quase não precisa de água. Vamos lá ver. Ela tem um brilho, sim, um metalizado que fica aqui. É melhor do que o lápis que eu testei no outro vídeo. Vamos lá, ó, dourado. Procurar por bastante tinta e pouca água. Ó, mas aí também ela não espalha. Tem que colocar água. Ela é bem metalizada, tá? Principalmente o branco e o dourado, tá? O prata também, apesar de ser um prata mais escuro. A única coisa que ela tem é que ela, assim, ela não mistura fácil. Elas não se misturam, nem quando tá tudo molhado, a mistura não é tão fácil. De qualquer forma, ela é uma tinta boa. Dá pra usar, né? Pra fazer trabalhos, sei lá, cartões, enfim, o que você quiser. Tinta boa. Tinta boa. Tinta boa.